Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação do Zorin OS 16.3 Core. Eu vou instalar ele aqui em um PC real e depois a gente vai fazer ali um pequeno review da interface gráfica. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir essa instalação e depois o review. Então agora eu fiquei aqui pressionando Delete pra entrar na BIOS. E vocês podem ver aqui uma placa-mãe da ASRock, tem suporte a UEFI, o processador é um Intel Pentium G3250 de 3.2 GHz, tem 4 GB de memória RAM em single channel, não tá em dual channel aqui, poderia estar né. É DDR3, então uma máquina até que nova. Tá habilitado aqui pra ele ficar como UEFI, que é a BIOS. Você tem aqui o Security Boot, eu deixei desabilitado pra conseguir fazer a instalação e é isso aqui, tá. Esse é o hardware aqui que eu vou instalar aqui o PC. E só lembrando que o HD também que eu tô instalando aqui é um HD de disco de 500 GB. Eu poderia também utilizar aqui pra melhorar o desempenho um SSD. Mas como a gente quer fazer um teste, então eu vou utilizar esse hardware aí. Um processador mais fraco aqui, esse Intel Pentium G3250, memória em single channel e o HD de disco. Então agora eu vou reiniciar e ficar pressionando F11. Então eu fiquei agora pressionando F11 aqui no boot e ele entrou pra mim aqui nesse seleção de boot. Que aqui ó, eu tenho HD, o meu USB e o meu USB aqui configurado com UEFI. Então eu vou selecionar ele e dar um Enter. E aí só lembrando, quem não sabe fazer o pendrive bootável, eu vou deixar no card acima. Dois vídeos que eu fiz de como fazer esse pendrive bootável. E o link do download eu vou deixar na descrição abaixo aqui, dessa ISO aqui do Zorin OS 16.3 Core. E aqui ó, eu tô usando o Ventoy. Então eu consigo ter várias ISOs e eu vou selecionar aqui o Zorin OS 16.3 Core e ele é de 64 bits. Vou dar um Enter. E agora aqui ele me dá a instalação de testar ou instalar o Zorin OS. Testar ou instalar o Zorin OS em modo seguro. Tem aqui também pra instalar com driver já proprietário da NVIDIA. No meu caso aqui, como eu não tô com uma placa de vídeo da NVIDIA, eu tô com uma placa da Intel Onboard. Então eu vou na primeira opção. Então, placas também da AMD Radeon, que é a primeira opção, tá bom? E pressiona Enter. Então pronto, agora ele subiu aqui o Zorin e a instalação. Então agora ele tá dando bem-vindo aqui ao instalador. Ele vai perguntar aqui ó, pra você selecionar a sua língua. Vou colocar português Brasil. E aqui ele vai perguntar ó, se você quer experimentar o Zorin OS. Subir ele em Live CD, sem precisar gravar ele no seu HD. Apagar ali o seu sistema operacional que você já usa. Ou, se você quer apagar ele ali. Ou fazer Dual Boot no seu sistema. Então você vai ter que clicar aqui em instalar o Zorin OS. No caso aqui, eu vou instalar, vou apagar tudo que tem no disco. Então é só clicar aqui. Aqui ele vai perguntar meu layout do teclado. Tá correto, você pode testar aqui. Eu vou clicar em continuar. Aqui ele tá perguntando atualizações de softwares. Eu vou deixar ele baixar atualizações. Instalar softwares de terceiros. E aqui eu não quero participar do resumo lá, do censo, do Zorin. Então eu posso clicar aqui. Se você quiser participar, só não marcar essa opção. E clicar aqui em continuar. E agora aqui ó, tá vendo? Ele tá, eu já tinha um Zorin aqui instalado. Que era o Lite. E aí ele tá perguntando se eu quero instalar lado a lado aqui. Então se eu tivesse um Windows aqui instalado no PC, ele ia fazer essa mesma pergunta. Mas no meu caso, eu vou apagar aqui todo o disco e só deixar o Zorin instalado. Tá? Deixa aí nos comentários. Se eu tiver vídeo aqui do Zorin em dual boot, eu vou deixar no card aí acima. Mas se eu não tiver, aí deixa nos comentários se vocês querem esse vídeo aí. Então aqui eu vou apagar e vou clicar em continuar. E essa opção aqui é se você quiser instalar ela em modo avançado. Selecionar as partições que você quer lá. Então eu vou clicar aqui em continuar. Agora aqui ele tá perguntando ó, qual o disco que eu quero instalar. Tá vendo aqui? É o meu disco de 500 da Wester Digital. E esse aqui é o meu pendrive. Então eu vou no HD mesmo, né? 500 gigas. E clicar aqui em instalar agora. Ele vai me dar um resumo. Vai fazer uma barra boot e barra EFI. Que é essa ESP. E vai fazer uma raiz com EXT4. Então eu vou clicar aqui em continuar. Que é isso mesmo. Agora aqui ele tá já falando pra mim que eu estou em São Paulo. Até clicar aqui ó. Tudo isso aqui é São Paulo. Então tá ok ó. Mas poderia selecionar outro lugar. Então é aqui. Só selecionar a bolinha ali. E clicar aqui em continuar. Agora eu vou colocar meu nome. Rogério Sampaio. E aqui eu vou colocar aqui ó. Desktop-Zorin. Esse é o nome que vai ser identificado na rede. Se eu tiver uma rede de computadores. Uma rede ponto a ponto. Vai ser identificado. Tanto com outro Linux. Como com o Windows. Aqui é o nome do meu usuário. Do login. Vou dar uma senha pra esse usuário aqui. E vou repetir a mesma senha. Para confirmar. Aqui tudo correto. Você pode iniciar automaticamente. Mas lembre dessa senha aqui. Pra depois você instalar algum software lá na loja. Ele vai pedir essa senha pra você. E aqui ele vai sempre pedir pra você uma senha. Quando você ligar o computador. Ou quando você deixar ele ali em standby. E ligar de novo. Ele vai pedir essa senha. Essa daqui não importa pra gente agora. Porque é só pra rede mesmo. E aqui é clicar em continuar. E agora aqui. É só aguardar aí o término da instalação. Já já eu volto pra gente terminar. E fazer o review lá da interface gráfica. Instalação concluída. Agora é só clicar aqui em reiniciar agora. Pra reiniciar aqui o PC. Vamos clicar aqui. E agora é só remover o seu DVD. Se você estiver instalando por DVD. Ou o seu pendrive ali do USB. E pressionar Enter. E agora ele subiu aqui. Tela de login do Zorin. Clicar ali. E aí você coloca a senha que você colocou ali na instalação. E pressionar Enter. E aqui estamos no nosso Zorin OS 16.3. Ele tá dando bem-vindo aqui. Você pode fazer o tour. Como pode não fazer. Iniciar o tour aqui. Ele vai te dar algumas opções. Abrir menu. Vou mostrar pra você. Zorin. Aqui. Conecte as contas. Aqui você pode conectar o seu celular. No Zorin. E fechar. Ok. Vocês podem ver aqui que o navegador é o Firefox. Você tem aqui os arquivos. Você tem a loja. E tem aqui os aplicativos. Então agora aqui ó. Ele tá com o Firefox. Vamos abrir ele aqui. Ó. Abriu já o Firefox. Tá. Deixa eu entrar aqui no site. www.google.com.br Tá navegando normal aqui. Ok. Tá. Vamos entrar aqui no YouTube, né. Um pouquinho mais pesado. Vamos ver aí ó. Tá. Navegando. Isso é porque o Firefox é mais pesado. Tá. Então aqui. Ok. Vou fechar ele ali. Aqui você tem onde tá as pastas. A estrutura é a mesma como eu falo pra todos. Ó. Igual. Tal. Aqui nós temos a loja de programas. Aqui. Deixa eu ver aqui. Bem-vindo. Vamos às compras. E aí você tem todos os aplicativos aqui que você quiser instalar. Tá aqui ó. Tá vendo ó. Ele tem aqui o PowerShell. Tá. Aqui. Se você quiser instalar. Tá aí a instalação dele. Você tem aqui esse... Essa dock aqui. Onde você tem aqui os... O seu pendrive. Tudo que for dispositivos removíveis vai ficar aqui pra você desmontar. Você tem aqui. E aqui ó. Você tem aqui ó. Pendrive. Tá tudo junto né. O som. Você pode controlar. Você tem aqui a sua rede. Configurações. Bloqueio. Desligar. Você pode fazer por aqui. Você pode clicar aqui ó. Em configurações. E ele já vai te dar aqui todas as configurações de rede, de bluetooth. Tudo que tiver aí no seu PC. Ó. Som. Vamos lá aqui em sobre. Ele tá aqui ó. Falando né. O nome do PC. Memória. Que ele tá utilizando. O processador aqui. Ó. Intel Pentium G3250. A placa de vídeo aqui é uma Intel HD. Você tem aqui o HD de 500 gigas. E aqui ó. Você tem o sistema né. Zorin OS 16.3. 64 bits. O sistema de janelas é o X11. E você tem aqui as atualizações. Se você clicar nela. Ele vai começar aqui a fazer as atualizações. Eu vou parar. Porque vai demorar um pouquinho. Eu vou fechar ali. Então aqui você tem tudo isso. E tem essa outra parte aqui. Que você tem essa parte aqui ó. Onde você pode ir vendo os aplicativos. Acessórios. Mapas. Editorzinho de texto simples. Você tem aqui algumas outras coisas. As tarefas. Escritório ó. Você tem tudo isso aqui pra escritório ó. Evolution. Como gerenciador de e-mail padrão. Bacana. Isso aqui é um excelente software pra gerenciar seus e-mails. Você tem aqui o LibreOffice. Aqui voltando. Aqui foi o escritório né. Voltando aqui. Você tem do sistema ó. Você tem atualizar o Zorin. Você pode atualizar por aqui. Atualizar programas. Disco. Ó. Algumas outras coisas. Tá muito bem feito tá. Você tem aqui gráficos. Onde você tem aqui fotos. Visualizador de imagens. Você tem aqui programas como o Gimp. O Draw ali. Internet. Você tem o Reminia. Pra acesso remoto. E você tem o Firefox aqui pro seu navegador. Você tem aqui alguns jogos. Ó. Esses jogos aqui. Simples né. Os jogos. Multimídia. Você tem aqui o gravador de DVD. Braseiro. Você tem o Tease. Pra sua webcam. Aqui pra música. Som. E vídeo. Não tem o VLC. Se você quiser instalar. Você vai lá na loja e instala. Aqui você tem utilitários. Ó. Algumas coisas. Backups. Eu tenho vídeo aí de backup. Eu vou deixar no card acima. Você tem aqui alguns outros programas. Aqui ó. Como o sistema aqui de monitoramento. Ele vai ver aqui o nosso. Quanto tá consumindo né. Aqui ele tá consumindo da CPU. Ó. 2. 6%. Bacana. Bacana mesmo. Memória. Aí a memória ele tá consumindo bastante ó. 1.7. 1.7 Gb da memória. Bastante coisa hein. Caramba. É. Sua app não tá consumindo nada. Tá. Então só o consumo aqui da memória. Se você for abrir o Firefox por exemplo. Vai consumir muito mais. Vou até abrir aqui. Vou entrar aqui no YouTube. Que é um sitezinho mais pesado. E vamos dar uma olhada ó. Vai pra 2. Gigas e 200 de memória. Utilizando. Então. Você precisa aí de no mínimo 4 gigas. Pra utilizar essa distro aqui. Tá bom. Então aqui. Foi isso aí. Aí você tem aqui. Utilitários né. Que eu mostrei. O finalzinho ali. Tem o terminal. Algumas outras coisas aqui ó. Scanner. Se você tiver uma impressora multifuncional. Aqui você tem o nome do usuário. A pasta pessoal. Área de trabalho. Documentos. É um acesso mais rápido. Do que você clicar aqui nessa outra pasta. Você tem aqui aplicativos. Configurações. É aquelas configurações que eu tinha mostrado ali. Aqui do. Perto do relógio né. E aqui ó. Abriu ele. Tá. E aí você tem aqui ó. Tudo normal aqui. Tela. Você pode configurar a tela. Ou se você tiver notebook. Ou aqui mesmo. No que você quiser economizar energia. Quando você não estiver utilizando. Você vem aqui e configura um plano de consumo aqui. Pra você. Você tem aqui as resoluções da tela. Que você pode colocar. Meu monitor aqui é de 1000 FHD. Aí você tem mouse. Impressora. Se você tiver alguma impressora. Você pode clicar aqui ó. Pra adicionar impressora. Ele vai procurar aí. E vai tentar encontrar ela. Você tem aqui. Cor. Um monte de outras coisas aqui. Data e hora. Muita coisa mesmo. Que dá pra você configurar aí no seu PC. Tá. E aqui o botão direito. Você tem como criar uma nova pasta. Documentos. Ó. Documentos. Bacana. Já tá integrado. Com o LibreOffice. Até um TXT. Dá pra criar. Isso aqui é muito legal. Né. Facilita muito. Selecionar todos. Mostrar área de trabalho. Abrir terminal por aqui. Abrir plano de fundo. Configurações de exibição. E configurações. Que é aquela tela que a gente tava. Então aqui. Eu posso clicar aqui. Também. E posso apagar. Apago ela. E aqui. Agora. Eu tenho aqui. Esse botão. Eu posso desligar ele também. Por aqui. E aqui você tem essa facilidade. De procurar o que você quer. Por aqui. Tá bom. Aqui então. Eu vou clicar em. Power. De desligar. Então pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. A instalação. E depois. O review. Do Zorin OS. 16.3. Instalado aqui. Nesse hardware. Eu tinha anteriormente aqui. O Zorin OS 16 Lite. E agora eu tenho o Zorin OS 16.3 Core. Que é um pouquinho mais pesado. Mas ele. Nesse hardware. Por exemplo. Se saiu melhor. Do que o Zorin OS Lite. Não consegui entender muito bem. Mas ele se saiu muito melhor. Vocês podem ver aí o desempenho. Que eu mostrei pra vocês. Então. Deixa nos comentários aí. O que vocês acharam. E já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.